Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E nesse vídeo, dando continuidade a nossa série de conteúdos para iniciantes Eu vou te mostrar como entrosar o seu elenco De forma a fazer com que os seus jogadores rendam o máximo possível aí, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? E para você que quer aprender como ganhar coins no FIFA Ultimate Team Eu preparei uma série de vídeos que vai te ensinar passo a passo a ganhar coins no Ultimate Team todos os dias Então eu vou deixar o link aqui nos cards e também lá na descrição para você assistir a essa série de vídeos, beleza? Além disso, para você que quer receber notificação sempre que a gente postar um novo conteúdo aqui no canal E também nas nossas mídias sociais Nós temos o nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp que você pode fazer parte agora Basta você clicar aqui nos cards e aí você vai ver aonde está o link para o grupo no WhatsApp E também lá na descrição, beleza? Bora para o conteúdo sem enrolação Eu vou minimizar aqui a minha facecam Eu vou, na verdade, eu vou dar mais uma minimizada aqui, né? Vou diminuir mais um pouquinho Acho que eu vou arrastar para cá Assim, acho que aí fica bom Beleza! Por que, galera? Mais importante do que a minha cara bonita, a minha cara de cavalo bonita É você ver o conteúdo que nós temos aí Bom, nós estamos aqui aonde montamos os nossos elencos no Ultimate Team Não sabe aonde que é? Ok, vou voltar Aqui, ó, no menu principal É, é, jogar, online, tal, tal, tal Elencos Você vai clicar aqui E daí você vai começar a montar o seu elenco Então você vai colocar aí os seus jogadores e tal Eu coloquei alguns aqui para exemplificar para você Então a gente tem aqui, ó, o Dubravka O Nátio Fernandes E o Miranda Repare que estão com o link de entrosamento todo vermelho Por que? Não estão absolutamente nada entrosados, ok? E o que serve de parâmetro para um entrosamento no Ultimate Team? Jogadores precisam ser ou da mesma liga Ou da mesma nacionalidade Ou do mesmo elenco Fora isso, esses caras só se entrosam com Icon, ok? Aqueles jogadores lá, ó, que tem Vou mostrar daqui a pouco Aqueles jogadores que tem uma carta meio prateada Meio esbranquiçada Que são os Icon Jogadores mais antigos Nedved, Del Piero, Ronaldo Ronaldinho Gaúcho, etc, e tal Aqueles lá, eles entrosam Com qualquer jogador, ok? Fora eles, você tem que levar em consideração a nacionalidade A liga que esse cara joga E o time que esse cara joga Perceba que no nosso caso Não entrosou em absolutamente nada esses jogadores, ok? Porém, eu já preparei aqui Alguns jogadores que vão dar o entrosamento melhor Por exemplo, ó O Nátio, ele joga na Espanha Então, pô, de repente se eu colocar um goleiro Que joga na Espanha aqui Que no caso é o Vaglica Eu posso ter o entrosamento melhor E repare que agora nós temos um link amarelo O link amarelo, ele é bom, ok? Ele é bom E agora eu preciso entrosar o meu outro zagueiro Ou ainda, ou ainda Eu posso melhorar o link com o Nátio Fernandes Eu posso colocar um goleiro que seja Não só da mesma liga que o Nátio Mas também que seja da mesma nacionalidade E aí eu vou ter um link verde O link verde, mano Ele é o link perfeito Não é fácil de você ter Porque aí você tem que pegar Duas semelhanças Ou o cara tem que ser da mesma nacionalidade E jogar no mesmo clube Ou o cara tem que ser da mesma liga E da mesma nacionalidade, entendeu? Ou o cara pode ser de nacionalidade diferente Mas tem que jogar no mesmo clube Então é um pouco difícil você encaixar Esse link verde, ok? Mas é possível Porém também não é necessário, ok? Se você conseguir link amarelo Em tudo O seu time vai ficar com 100% E no que que vai interferir Se esse cara tem link amarelo Ou se esse cara tem link verde Primeiramente O rendimento desse cara Deixa eu colocar aqui no Nacho Só pra você ter uma noção Tá vendo, ó O Nacho está perdendo 13 de atributos Em todos os atributos dele Agora imagina Quando você pega isso E coloca no seu time Totalmente desentrosado Então por isso Vale a pena você Entrosar o seu time, beleza? Ó Por uma questão de overall Eu vou colocar o Vaglica Ok? O Vaglica é melhor do que Esse outro goleiro aqui Pô, não entrosou com o Miranda Mas entrosou com o Nacho Então eu tenho que tirar o Miranda E eu posso colocar aqui O Bartra Olha que legal, mano O Bartra Ele dá link verde com o Nacho Pô, quero melhorar mais isso daqui Vou lá, coloco o Herreira Então eu fico com Os três jogadores Com link perfeito Tá? Porém Quando a gente está montando o time A gente vai levar em consideração O overall das cartas, ok? Quando você não está montando o time Mas você está fazendo um DME Um desafio de montagem de elenco É melhor você optar pelo link verde Ok? Claro que no DME tem outras coisas Pra você seguir, etc e tal Mas quando você tem o link verde Se torna muito mais fácil o seu entrosamento Ok? Agora Agora A gente vai colocar aqui Alguns outros jogadores Por uma questão de posicionamento Vamos colocar aqui O William Vamos colocar aqui O Kolarov Vamos colocar aqui Quem mais? Quem mais que eu tenho aqui Pra colocar? Ah, o Ramsey O William Ramendi De volante Não Tá vendo? Eu estou colocando os caras Todos na posição Certinha Tá? Estou tentando buscar ali A posição exata dele Pô Lázaro Agora você precisa De dois atacantes Mas você não tem Posso colocar o Mertens lá Repare Que lá no ATA Editor Mexe pra mim aí Dá um zoom Foca lá no Mertens Lá no ATA Ele está Laranja Não está Como por exemplo No Ramsey Tá vendo? O MC Está verde Ou seja O Mertens Está fora Está digamos assim Que meio fora Da posição dele Acho que essa seria A colocação correta Vou colocar o Banega Lá Pra você ver Que agora ficou Vermelho Ou seja Agora o Banega Está completamente Fora da posição dele Não é o ideal Ok? O ideal é que você Deixe ali Se não verde Cara Não tem como Coloca ali Pra ficar com o link Amarelo Que já vai ser Razoável Beleza? Ficar com a posição Laranja ali Que já vai ser Razoável Então Além de levar A Liga em consideração A nacionalidade O time Eu tenho que levar Também em consideração A posição Desses jogadores Ok? Isso é importante Com o tempo Você vai descobrir Que existem Cartas no Ultimate Team Que modificam O posicionamento Do seu jogador Tá vendo? Eu poderia usar A carta direto aqui Mas eu quero te mostrar Exatamente aqui Usar consumível Posicionamento Eu vou lá Em posicionamento E aí ele me mostra Aqui Quais cartas disponíveis Que eu tenho Para melhorar O posicionamento Do meu jogador Tá? Vou aplicar isso No Ilharramente Pra ficar mais fácil De você entender Fechou Show de bola Será que pro Mertens Eu tenho? Tenho também Eu tenho uma carta Que muda de Sa Para ATA Então o Mertens Agora ficou No lugar Exato dele É o Mertens Cara Ele deu ali Um link bacana Com o Ramsey Porque joga Na mesma liga Agora Eu tenho que arrumar O ME E eu tenho que arrumar O LD Só que além disso Eu ainda tenho que resolver Outra parada Que é a seguinte Cara Esse Kolarov Ele não vai jogar Aqui mano Porque Senão ele vai ficar Com o stats Abaixo de 82 82 já é ruim Abaixo disso Se torna ainda Pior Ok Então Vamos tentar achar Aqui Alguém que vai linkar Não vou levar em consideração O link Digamos assim Vou levar em consideração Um link bom Não vou levar em consideração O overall Porque se fosse Pelo overall Eu colocaria O Robertson Mas eu quero montar O link Um time entrosado Não quero montar Um time Fodástico Um time muito forte Porra Aqui o melhorzinho É o Koke mesmo Cheio de espanhol No time Cheio de espanhol Aqui Vou colocar aqui O William José O William José Deu link verde Até com o próprio William Ficou bom Razoável Bom E agora Nossa Não vai ter que ser O Ned Lembra que eu falei Que o Icon Ele dá link verde Ele dá um link bom Com qualquer outra carta Então ele dá um link amarelo Com qualquer outra carta Se for da mesma nacionalidade Vai dar o link verde Se for É Não tem Não tem outro link Para o Icon Ou melhor Se for com o Icon Icon com Icon Também Vai dar o link verde Beleza Então Ficou mais ou menos Assim O meu time está com Entrosamento de 9-9 Classificação de 83 Não é ruim Não é ruim Porém o Ramsey Vai jogar com 7 de entrosamento Então ele vai perder Alguns atributos Será? Não Está até ganhando Alguns atributos Ok O William José Está com 10 Está perfeito O William José O Mertens Está com 7 Não gostaria de deixar O meu time jogar Dessa forma Então o que eu vou fazer? Vamos tentar Achar Alguém que seja Vamos ver O que eu tenho aqui No meu clube Para mexer De Bruyne Não Francês Ó Espanhol Show de bola Saúl Beleza Encaixou bem Vamos tirar o Mertens Porque Não está linkando bacana Vamos colocar outro cara aqui Vamos ver o que a gente tem É Não tem jeito Vai ter que ser O Santi Mina mesmo Show de bola E o William A gente pode tirar o William? Eu acho que sim Acho que Vamos ver com quanto Ele está Ele está com 6 De entrosamento Então Não está bacana Vamos tirar o William Vamos ver Se nós temos Algum jogador Para essa posição ali Que vai dar um bom Entrosamento Bom Temos aqui O nosso querido Oscar plano Beleza Galera Agora sim Nós temos um time 100% Entrosado Lázaro É um time Muito fraco Ok Entendo perfeitamente Mas o meu objetivo Aqui não era Montar um time forte Eu quero montar um time Entrosado Para te ensinar Esse entrosamento Mano Você vai utilizar Tanto Para montar O seu próprio Elenco Elenco Quanto para fazer Os desafios De DME Deixa eu mostrar Rapidamente Desafios de DME Então Imagina Que você Vem aqui Ao vivo Vou pegar O Messi Aqui Você vai montar Um elenco Aqui do Barcelona É o que pede Melhor entrosamento Da Argentina Da Argentina É o que pede O entrosamento Mínimo De 80 Então cara Não adianta Você vir aqui E colocar Qualquer carta Tem que ser Cartas Que vão Dar uma média De classificação 85 E que vão Dar um Entrosamento De 80 E o entrosamento De 80 Definitivamente Não é qualquer Carta Que você vai Poder colocar Ok Vai ter que ser Algumas cartas Mais específicas E com O conteúdo Que eu te passei Aqui Tranquilamente Você vai conseguir Montar os seus DMEs Beleza Para a gente Poder finalizar Eu quero te mostrar Claro O meu elenco Cadê Sai Volta Elencos Beleza Mostrar o elenco Que eu estou Utilizando Nessa conta Essa conta Ela é uma Secundária Ok Então eu vou Aqui em Seletor De elenco E aí eu vou Colocar Acho que é Cara Meio Eu meio Que me perdi Aqui qual Dos dois Que é Mas vamos Vamos apostar Nesse 4-3-3 Ah Fechou Show de bola É esse 4-3-3 Ok Ah Outra coisa Que eu esqueci Cara Esqueci mesmo É O treinador Na verdade São duas coisas O treinador Ele te dá Mais um De entrosamento Então vamos supor Que você tem Um jogador Com nove Pô Lázaro Tá com nove Eu queria com dez O que que eu faço Vai lá E coloca Um treinador Um treinador Um treinador Que seja Da mesma nacionalidade Daquele jogador Que você quer Dar um entrosamento Pra ele Ou Ah Da mesma liga Então assim Pra mim aqui Mano Tá muito fácil Tá muito fácil Porque O meu time Ele é da Premier League Então É Facilmente Eu consigo Ganhar Né Esse Esse mais um De entrosamento Mas Vamos supor Que Vou fazer um pouquinho Diferente aqui Só pra você entender Vamos supor Que eu coloque Um treinador Argentino Qual jogador Argentino Que eu tenho Aqui no elenco Somente O Agüero Certo Então assim Repare no Cantê Ó Eu vou dar um zoom Na tela aí Agora E você vai ver Que tem um M Que está Cinza No canteiro Mas No agüero Esse M Está verde Esse M Significa o que? Manager Ok Vamos lá Vamos substituir O nosso Ah Vamos fazer diferente Eu não preciso Necessariamente Substituir o manager Tá Eu posso utilizar Um consumível Aqui De liga Então eu posso Trocar a liga Desse manager Esse manager Ele pode facilmente Mudar de liga Como o meu time É da Premier Então eu vou colocar Na Premier Mais fácil Né Então Sendo assim Todos os jogadores Do meu time Ganha mais um De entrosamento Por causa do manager Ok No cantê Vou dar mais um zoom No cantê Do lado do manager Tem um escudo Verde Esse escudo Mano Significa Lealdade E essa lealdade Te dá mais um De entrosamento Também Ok E como que você consegue Esse Essa lealdade Número 1 É Tirando esse jogador Em algum pack Ou Fazendo o DME Desse jogador Então assim Quando o jogador Ele é seu Pela primeira vez Seja através de um DME Seja através de um pack Ele já vem Com esse símbolo De lealdade Quando esse jogador Ainda não é seu Você comprou Esse jogador No mercado Você precisa fazer 10 partidas Com ele Para aí sim Você ganhar Esse escudo De lealdade Não tem segredo Bem simples Beleza Opte aí Por montar um time Que seja Entrosado Não precisa ser 100% Entrosado A galera Fala aí Com até 8 de entrosamento Os caras vão render Mas Sempre que possível Pela dúvida Coloque o seu time 100% Entrosado Beleza Ficou com alguma dúvida Mano Vai lá nos comentários Digita lá A sua dúvida Que eu vou responder E te ajudar Beleza Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui